Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero, eu tenho medo de te dar meu coração. E confessar que eu estou em suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim, se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego, faço o tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as nossas vidas. E nessa loucura, de dizer que não quero, vou negando as aparências, ensaiçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo, pegas de mentiras, me negar os meus desejos. Eu te quero mais que tudo, eu preciso dos seus beijos. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você quer viver pra mim. Eu me afasto e me defendo de você. Mas depois me entrego. Faço o tipo, falo coisas que eu não sou. Mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você. E tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as nossas vidas. E nessa loucura, dizer que não te quero. Vou negando as aparências, ensaiçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo. Chega de mentira, de negar os meus desejos. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. Que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade. Que ainda você quer viver pra mim. Eu preciso de você. Eu preciso de você. E aí